Oi família, você sabia que aqui no canal nós temos vídeos todos os dias, às 10 horas da manhã, meio-dia e às 3 e meia da tarde? Eu espero vocês aqui nesses horários, valeu! Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games e dessa vez aqui pessoal trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série de casa de youtubers gigantes, junto com o Spocker... Ah, cheguei! Tu viu que trava? Eu vi mano, você saiu pulando do balão. Então, Pocão, estamos aqui em mais um vídeo, no último episódio nós mostramos a casa do Authentic Gigante e nos comentários desse último vídeo a galera pediu muito, 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 muito um youtuber e hoje galera, nós vamos ver a casa do meu amigo Jazz Ghost, cara, como deve estar a casa dele, Pocão? Não sei, porém eu tô vendo aqui pelas costas o personagem, o boneco tá impressionante. Tá bem legal. E lembrando galera, vocês que decidem qual o próximo youtuber que nós vamos construir a casa deles aqui, é só ir embaixo nos comentários e comentar o nome de algum youtuber que você queira, sei lá, Spock, Cauê, Mike, Peck... Mano, tem tanta gente que um dia eu quero fazer esse condomínio aqui inteiro de youtubers gigantes, não é mesmo, Pocão? Com certeza, Túlio. Tá, bom, o Jazz, ele mora bem do meu lado, esse cabra safado, mora bem do meu lado aqui no condomínio. E também galera, na vida real, pra quem não sabe, eu moro em Belo Horizonte e o Jazz é meu vizinho, então sempre a gente sai junto, ele vem aqui em casa, eu vou lá, vou na casa dele, então sempre estamos nos vendo aqui em Belo Horizonte. Ó, estão preparados pra começar na casa do Jazz? Eu tô bem ansioso, porque o Jazz é um cara que ele é muito bom em construção, né pessoal? Isso daí todo mundo sabe, e a casa dele, mano, deve tá com um design totalmente diferente, pode dar as que a gente já viu. Opa, é quem tá aqui? Cadê? 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 E aí, vovô Jazz, tudo bem? Quem são vocês? Sai já da minha propriedade! Calma, calma, vovô Jazz, calma, eu sou amigo do Jazz, o autêntico, eu vim aqui ver a casa dele e tudo bem. Quem é o Jazz? Jazz, eu acho que ia ser o neto, não? Ah, aquele menino esquisito fica construindo as coisas, eu já mandei ele sair daqui de casa, mas ele não sai, não. Ô, vovô Jazz, só uma dúvida, essa dama que você tá jogando aqui, há quanto tempo que você já tava jogando ela? Só pra eu saber. O que que é uma dama? O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui debaixo? Meu pai do céu. Tá bom, ô, vovô Jazz. O vovô Jazz já faz três dias, eu acho, meu filho. Ô, vovô Jazz, ó, nós só vamos visitar a casa do Jazz, parece que você tava procurando alguma coisa, é isso? É, deixa eu lembrar, é, o que que eu tava procurando? Meu óculos, meu óculos, é por isso que eu gostei de jogar dama, é porque eu tô com o óculos faz três dias, não consigo ver nada. Então, calma aí, pera aí que eu vou procurar por aqui, Spock, ó, eu vou... Tá ajudando já. Eu vou dar uma volta aqui no quintal do Jazz, o Jazz tem uma rena de estimação aqui na, no jardim dele. Olha, o Jazz é um cara da natureza, ele planta maçã, maçã verde, tem uns barris aqui no fundo. Spock, alguma coisa de você ver o óculos do vovô Jazz? Ah, ó, Tente, achei, vem ver com quem tava. Com esse pintinho aqui? Tava com ele, ó, Tente, então entrega lá pro vovô Jazz. Ah, beleza, ah, aqui vovô Jazz, vou deixar seu óculos aqui em cima da mesa, tá bom? Tá aqui, ó. O que que é isso? É seu... Seu óculos! Pra que que eu preciso de um óculos, meu filho? Você tá doido? Vovô Jazz, pode usar, coloca seu óculos pra você continuar sua dama, eu e o Spock nós vamos continuar vindo na casa, tá bom? Ah, vai lá, vai lá, pode... Que é você? Spock, Spock. E olha, o Jazz no fundo da casa dele, olha isso, mano, ele tem um tantão de negócio de fazer poção, cara. Que que ele anda tramando aqui, será que é... Olha, tem um livro de poções aqui do lado, caraca, não conhecia esse lado do Jazz Ghost não, hein? Não, não, eu quero saber o estilo de poção que ele tá fazendo. Nossa, se for a poção do amor, ferrou. Mas, ó, dentro de casa, ó, você pode ver que o Jazz é um cara também, mano, que pensa na natureza. Ele separa aqui, ó, mano, separa todos eles. Vamos subir, ele tem a escada igual lá de casa, Pock. É, a comprar na mesma loja, né? Ele, na real, acho que ele construiu a minha lá em casa, porque esse design, ele não sei que isso aqui é dele. Bom, nossa, Pock, olha... Nossa, que bonito, velho! Não, pera, pera. Galera, olha isso, a casa do Jazz, você sobe, você chega, mano, você dá de cara com uma cachoeira, com um gramado aqui e também, olha que bonito esse chão, velho, iluminado. E não, e mais? Olha, Pock, o Jazz é tudo organizado, que até o tapete da cozinha são as cores da skin dele. Ele pensou em tudo, ó, quadro, decoração... Não, não, olha que legal. Nossa! Mano, olha, ele tava preparando cenoura, certeza que era pro Midas. Aliás, o Midas deve estar aqui em algum lugar. Deve estar em algum lugar pra Itúlio. Olha essa sala. Nossa, mano, que louco, velho. Caraca, galera, olha isso, mano. Oi, Jazz. Ele fez um chão de vidro com iluminação. Mano, ficou muito bonito, né? Ficou de Spock? Deu um... Olha esse design de sala, galera. Parece que é um fundo infinito, sei lá. Que louco. Ó, o Jazz é um cara... Será que ele leu todos esses livros? É isso que eu ia falar. O Jazz é um cara bem culto pra ler tanto livro assim, ó. Ele tem o Vivir na Vida Autêntica, Authentic Games e a Batalha Contra Herobrine, Authentic Games e a Batalha Contra Winter Dragon. Ele guardou os livros. Ele tem a trilogia. Ele tem o seu aqui também, Pock, ó. Mano, o Jazzão guardou nossos livros, então. Jazz não brinca, não. Ah! Nossa! Nossa! Galera, olha isso. Do lado da sala do Jazz, ele tem um jardim de inverno dentro da própria casa, Pock. Nossa! Ó, o Jazz, ele senta aqui e fica só olhando ali, a grama crescer. Isso daqui, o legal é que tá dentro da skin dele. Essa daqui é a parte do braço dele. Então, o braço dele, ele... O braço aqui? Aham, ele utilizou pra fazer um jardim de inverno, Pock. Olha! Deixa eu puxar a porta aqui pro Jazz não brigar com a gente. Aham. No andar, no próximo andar, olha quem nós encontramos, Pock. O Midas. Olha quem tá aí. É, esse daqui deve ser o quarto do Jazz. É. Olha só, Pock. Ele dorme já com uma TVzinha na frente dele. Esse Jazz é muito estilo, né? Olha só, quando ele sai aqui, olha a vista. Já tem... Já dá pra ver tudo ali e tal. Sim. Ó, esse daqui, ó. Isso amarelo é o botão da camisa dele. Sabe aquele botãozinho, né? Nossa. Caraca, ele já tá na pança dele. Já chega aqui, ó. Ele sai e fala, mano, que dia bonito. Não, Pock. Até no vidro do quarto dele, ele colocou um designer. Quando eu ia imaginar que tem designer, tem como fazer uma decoração pra janela. Aí. Pronto. Vou ficar aqui, assim. Ele nem vai notar que eu tô aqui. Pock. O Midas tá comendo um pouquinho de cenoura, então eu vou deixar ele em paz aqui. Midas. Vou continuar dando uma olhada aqui na casa do Jazz, tá? Eu acho que ele deve ter saído daqui a pouco, ele volta. Ó, beleza. Então, continuando, Pock. Nós estamos ainda na barriga do Jazz. É. E aí... Ó, ali tá chegando o pescoço, ó. Verdade. Ali já é o pescoço da skin dele. E aqui... O que será que é esse quarto? Nossa. É o banheiro. Nossa. O Jazz gosta de levar livro pra tudo. Quanto é canto, mano? Até no banheiro. É. Tem momentos que é bom dar uma lida, né, Túlio? Quando ele tá usando o vaso aqui, ele dá uma... É o momento da leitura, Pock? Exatamente. Túlio, olha só que casa sustentável. Água já sai daqui, passa pelo jardim de inverno. Ah, que legal. Pra não ter desperdício de água, né? O Jazz toma banho, galera. E já rega ao mesmo tempo aquele jardizinho lá embaixo. Que louco, velho. Irado, né, Pock? Não, e o legal do banheiro dele... O Jazz é tão estilo que não tem... O box aqui não existe. O box dele é do lado da... Do jardim, mano. E de frente pro espelho. Ele toma banho se olhando assim, ó. E aí? Três escovas? Ó, pera. Jazz? Vovô Jazz? Oxi. Jazz, vovô Jazz? De quem será a outra? Uai, Pock? Não sei. Pera, Jazz, vovô Jazz... Midas? Não, Midas não escova os dentes, mano. Não, Midas não quer saber escovar o dente, não. Ah, Spock, tá explicado. Ah, não. Olha quem tá aqui, velho. É o... O Jazz Reverso, mano. O que vocês querem aqui? O que vocês estão fazendo na minha casa? Calma, calma. Ô, pera, pera, pera. Jazz Reverso. Ah, muita calma. Primeiro, o que você está fazendo na casa do Jazz? O Jazz sabe que você tá aqui. Eu sou a sombra dele, amiguinho. E é melhor pra vocês estarem fora daqui antes que eu acabe com vocês. Ah, calma. O Jazz Reverso, nós estamos só dando uma visitada aqui, tá? Que tal você ir lá, sei lá, ver, procurar o Authentic Reverso e deixar a gente em paz, mano? Nós só queremos conhecer a casa do nosso amigo, ok? Cinco segundos. Nossa, Spock. Saiam em cinco segundos. Eu vou gravar um vídeo agora. Vocês estão me atrapalhando. Nossa, Spock, pera, 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 mano. Eu nem consegui ver o quarto de gravação direito, mano. Nossa, cara. Que cara chato, velho. Mas corre. Mano, será que o Jazz fez a paz com o Jazz Reverso pra ele estar aqui na casa dele? Vai entender, né? Não sei. Estão morando os três juntos. Na verdade, o vovô Jazz nem sabe que mora aqui. Tadinho, mano. O vovô Jazz é um cara incrível, mano. Ó, Pocão, eu particularmente, eu gostei muito. Vou até tirar a chuva, porque a chuva atrapalha um pouco a beleza da casa do Jazz. Ó, as anotações, as fotinhos dele aqui e tal. É, as fotos dos shows e tudo mais que ele já deve ter ido. As viagens que ele faz. Mano, eu gostei muito. Achei muito bonita a casa do Jazz, galera. Coloquem nos comentários aí também o que vocês acharam da casa do Jazz. Pra quem quiser também saber como foi a casa do Authentic. Vai estar aparecendo um vídeo aí pra vocês, que vocês podem estar clicando. E comentem, como sempre, o próximo youtuber. Pra gente estar dando uma visitadinha na casa dele, né, Poc? Com certeza. O próximo youtuber vai ficar onde? Ali? Ou lá? Ah, pode ser ali. Não sei. Depende de onde vai ficar legal aqui pra construir. Mas, bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, não se esqueçam de deixar um gostei. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Tamo junto, família. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau! Tchau!